Fala aí menossada, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo para o canal E hoje são notícias expressas, mano, do PUBG Mobile Trazendo a atualização 011, a beta da 011 No PUBG Mobile da China E é bom que a gente vai trocar uma ideia Até porque quem sabe essa atualização pode estar próxima já também De estar chegando na versão da Play Store, beleza? Então se você já gostou, deixa aquele likezinho no começo do vídeo Que já prestigia o vídeo Deixa naquele likezão, chegando de voadora no like E se você é novo, estiver caindo de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, mano Não deixa de se inscrever, se inscreva no canal e ativa o sininho Para você estar sempre me acompanhando em todos os vídeos Para a gente estar batendo 12K, beleza? Se você tiver um amigo que curte jogos de mobile também Faz ele se inscrever no canal, traz ele para o canal E vamos ser um inscrito mito, então Vamos para a notícia, que olha, mano, a moral Não tem o que dizer, abenço Minha cidade, agora vamos falar um pouco sobre a Beta da 011 Trazendo a novidade que é o novo mapa, o mapa Vikings É um pouco difícil de pronunciar, né? Não vai ter gente que vai falar Vikings, né? Mas parece, né? Parece um pouco Mas é o mapa de gelo, o novo mapa de gelo Que lembra um pouco o Sunrock, né? É, em questão de dimensão de tamanho, né? Ele é menor do que elangel, é menor do que miramar Mais ou menos do mesmo tamanho de Sunrock Ou seja, vão ter trocações frenéticas Constantemente, né? É um mapa que você não tem muito para onde correr, né? A trocação é bem mais curta Então, assim, mano, eu achei bem top E é diferente, né? É uma nova experiência, você trocar tiro no gelo Mano, eu achei sensacional Isso aí foi só um trailer que está passando Mas agora eu vou estar mostrando para vocês a gameplay, né? Para vocês darem uma olhada na gameplay Só para ver como é que está a pegada Isso aí é no Bugbee Mobile da China Mano, não tenho o que dizer Eu achei muito foda E estou ansioso, mano Estou ansioso já para essa novidade Está chegando no nosso da Play Store, velho Porque querendo ou não, minha nozada É um mapa diferente É uma experiência completamente diferente, velho Onde você vai lidar com... Tipo, você não tem muito para onde se esconder Porque o mapa é branco, né? Então, tipo... Onde tiver ponto preto E ver que está se mexendo É inimigo Então, tipo... É uma experiência diferente, mano Eu não sei como é que... Como é que a comunidade vai se comportar jogando, tá ligado? Como é que vai se comportar jogando? Mas eu estou ansioso Estou bem animado para essa atualização chegar logo na versão da Play Store Outra notícia também, minha nozada Essa aqui é bem curtinha, né? Foi um trailerzinho que saiu Mas é bom a gente estar trocando uma ideia também Sobre a chegada do modo zumbi no Bugbee Mobile também, né, mano? Isso aí foi anunciado aí na Star Challenge 2018, né? Pelo dono do Bugbee, né? O grande O cara que criou o game, né? E ele já falou da parceria dele com a Capcom Com os produtores do Resident Evil E vai estar chegando o modo zumbi também Dentro do Bugbee Mobile A experiência... Dizem eles que a experiência vai ser em primeira pessoa Não vai ter em terceira pessoa Mas eu acho que seria interessante se eles adicionassem Quem sabe pode estar adicionando também Futuramente, ou quem sabe quando chegar a esse modo De repente eles adicionam nas duas categorias, né? Nos dois tipos de câmera Mas em cima, minha nozada Eu também achei sensacional Também é uma outra experiência Dentro do próprio Bugbee Mobile Eu particularmente gosto de modo zumbi Eu acho interessante Não acho chato E dependendo do jogo, né? De repente no Bugbee Seja até melhor do que em outros jogos Porque tem jogos aí de modo zumbi Que são legais, mas acabam enjoando, tá ligado? Mas não que não seja ruim Beleza? Então, minha nozada Estou finalizando o vídeo Deixa aquele like pra fortalecer Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E claro, fique com o último vídeo Valeu e... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL